Paz do Senhor povo de Deus, a paz do Senhor, bom dia, né? Seja pouca da manhã aqui, nós queremos fazer esse devocional, né? Bom, ontem eu não consegui fazer o devocional, porque como eu tava sem internet lá, eu só consegui internet depois do almoço, no horário do almoço mais ou menos, então acabou que eu nem fiz o devocional, também tava muito cansada, e acabou que eu não tinha conseguido dormir a noite direito, né? A gente sabe que quando a gente dormiu em outro lugar é diferente do nosso ambiente, tava muito cansada das entregas das cestas, né? Tava exausta. E acabei dormindo ali, não fazendo o devocional também. Mas nós estamos já em casa, pra glória de Deus, e vamos fazer o nosso devocional pra misericórdia do Senhor, né? Primeira coisa, nós vamos estar lendo o livro de Salmos, como de costume. Salmo 133. Contemplai, quão bom e quão agradável é que os irmãos habitarem juntos em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Senhor Eterno, Deus querido, quero te agradecer por mais um dia, quero te entregar esse dia nas tuas mãos. Deus, eu quero te render graças, te bem dizer, porque eu sou esse santo e fiel. Deus, direciona os nossos dias, nos fortalece, agem em nossas vidas por misericórdia e cai em ti, Senhor. Eu te peço, nos guarda, nos livra, nos abençoa, nos prospera, derruma a tua graça sobre as nossas vidas, derruma a união sobre os nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos como Jesus, nos ajuda a sermos limpos de coração, a sermos limpos de mão, nos ajuda a prosseguir a caminhar para alcançarmos a eternidade. Assim, nós te agradecemos, bem, dizemos em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. Hoje, eu vou estar lendo um livro que eu sonhei, hoje com uma palavra, e eu vou estar falando sobre esta palavra. No sonho, eu ia numa igreja muito grande e famosa. E essa igreja não tem doutrina nenhuma. E ela é muito grande e famosa. E ali, tinha muita coisa para distrair a mente das pessoas. E a palavra da verdade não era pregada. E o Senhor me levava ali e me fazia ver aquele movimento, aquele bate-pate, aquele rodopio, gente cair num em cima do outro. Mas pessoas que caem no poder, porém estão na adultério e na prostituição, porém estão na fornicação, né? Isso não provém de Deus, porque se o cair é a libertação deles, como é que a pessoa sai da igreja da mesma forma que entrou? A libertação, ela é você deixar de fazer algo, né? É o Senhor tirar algo, te libertar, te desaprisionar da vida, do mal ali, daquele mal costume. Bom, vamos lá. João, capítulo 4, versículo 12. Então Jesus tornou-lhe a falar, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-me, pois, os fariseus, Tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu, Embora eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, Mas vós não podes dizer de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu nenhum homem julgo. E mesmo que julgue, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isso também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou o testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe disseram, Onde está meu Pai? Jesus respondeu, Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essa palavra proferiu Jesus no lugar do tesouro, enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus disse-lhe novamente, Eu vou pelo meu caminho, eu vou pelo caminho, e buscar-me eles, e morrereis no vosso pecado. Porque para onde vou, vós não podeis ir. Ou seja, Jesus fala, Eu sou a luz do mundo, e quem está na luz do mundo, esse não anda em trevas. Então quem está com Jesus, não compactua com as coisas das trevas. Jesus dava o testemunho de si mesmo, mas porque ele era o próprio Jesus, ele vai dizer, Eu não julgo o homem, eu vim, ó, ele vai falar, Vós julgais segundo a carne, e eu a nenhum homem julgo. Então, ou seja, ele não julgava ninguém, porém os fariseus, eles julgavam segundo a carne. Tem muitas de, Ah, não, a gente pode julgar, você não pode, porque nós não fomos chamados para julgar, não sei quando, nós fomos santificados, estivermos com Cristo, aí sim nós julgaremos junto com ele. Porém, agora, em carne, como pecadores, miseráveis, a gente não tem direito de julgar ninguém. Lembra? Essa passagem, ela vai falar justamente daquela mulher que estava, foi pegando o tério, e ali, os fariseus queriam apedrejar ela, e ele fala, Atire a primeira pedra, que não tem pecado. Porque quem é de nós que não tem pecado? Se a Bíblia diz que, se nós dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando. Então, ou seja, ele deixa claro que, ó, vós julgais segundo a carne, e eu a nenhum homem julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juiz é verdadeiro, porque nenhum juízo de homem é verdadeiro. Eu não conheço a história de ninguém o suficiente para poder julgar ninguém. Eu não conheço os fatos de ninguém o suficiente para poder julgar ninguém, entendeu? Então, ele continua dizendo, Então, disseram os judeus, Será que ele vai suicidar-se? Porque disse, Para onde vou, vós não podeis ir. E ele dizia, Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque não crer, diz que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Então, nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque quando nós crermos em Jesus Cristo, nós abandonamos os nossos pecados. E se nós morremos nos nossos pecados, nós não alcançamos a salvação, é como se nós não tivéssemos aceitado a Cristo. Por quê? Porque Cristo é verdade, Cristo é o caminho. Então, ou seja, o caminho, o caminho é a eternidade. É um caminho que é estreito, a Bíblia fala, estreito é a porta que leva ao céu. E são poucos os que passam por ela. Porém, largo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que atravessam por ela. Nesse sonho, eu vi uma igreja muito lotada, muito lotada, muito lotada, um pastor muito famoso, conhecido. E essa igreja é muito cheia, muito lotada. E o Senhor me levava ali para poder pregar a verdade, que é justamente a doutrina, a sã doutrina, que é a doutrina do corpo, da alma e do espírito. As pessoas gostam de dizer que Cristo é suficiente, claro, Ele é suficiente, claro, óbvio, evidente. mas eu preciso me esforçar, porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força, não de qualquer maneira. Então, o que adianta eu cair dentro da igreja, mas do lado de fora, eu sou um prostituto, uma prostituta, eu caio dentro da igreja, mas lá fora, eu xingo a todo mundo, falo mal de todo mundo, isso não provém de Deus. A Bíblia diz que as coisas de Deus são corda e condescência. Perdão, gente. Então, o que nós vamos refletir, né, nisso, e Ele vai continuar dizendo, aí os fariseus disseram, quem és tu? E Jesus respondeu, isso mesmo, que já desde o princípio eu vos disse, eu tenho muitas coisas para vos dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dEle ouviu, ouvi isso, eu falo ao mundo. Então, ou seja, Ele ouviu do Pai, falava ao mundo a respeito dessas coisas. Eles não compreenderam o que eles lhe falavam do Pai. Disseram-lhe, então, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Ele e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falou essas coisas. Aquele que me enviou está comigo, Pai, não me deixará sozinho, porquanto eu faço sempre as coisas que lhe agradam. E falando dessas coisas, muitos creram nele. Então, Jesus disse aos judeus que nele creram, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é verdade? Jesus acabe a verdade e a vida. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus que é essa daqui, nós iremos alcançar a nossa salvação e também seremos libertos de todo o nosso pecado. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Deus possa abençoar as nossas vidas, Deus possa nos guardar, Deus possa nos livrar, Deus possa nos direcionar e nos capacitar naquilo que a gente precisa pra alcançarmos a vida eterna, que o nosso trabalho seja um dia produtivo, que possamos viver o sobrenatural de Deus mais convivência. Obrigada, gente. Bom dia pra nós. Deus abençoe a sua vida. Senhor, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Deus abençoe os nossos dias, os nossos trabalhos, as nossas vidas, Senhor, abençoe o nosso sustento, abençoe a nossa alimentação, abençoe a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, nos liberta, Pai, nos ajuda a largar o pecado, nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a largar as coisas que não te agradam. É tudo que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus abençoe o seu dia. Paz, Senhor. Pai a sua alma. Pai, Não. Pai,